Convivendo com as mudanças Procure um local confortável Procure manter seus pés em contato com o chão E feche os olhos, se achar conveniente Relaxe, apenas relaxe E tente se aquietar O livre fluir das mudanças É parte inerente à vida Onde existe vida Haverá um movimento contínuo Que sempre estará nos convidando às mudanças É parte inerente à vida 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 Pois só aqueles que ainda vivem no medo E na negação E de maneira resistente às mudanças É que verão essas mudanças Como algo a ser combatido E por assim fazerem Também estarão oferecendo resistência à vida No entanto Algum sofrimento sempre estará sendo criado Por decorrência disto É parte inerente à vida Enquanto você não aceitar De bom coração Alguma mudança que venha se mostrando Ser necessário fazer em sua vida Você estará automaticamente Se elegendo a ter de enfrentar algumas crises E a intensidade dessas crises Assim como a premência por essa mudança Será proporcional à intensidade da oposição Contra a sua própria vida E que você vem demonstrando fazer E a intensidade da oposição Em muita saúde Legenda Adriana Zanotto Quanto maior for a necessidade desta mudança e quanto maior for a obstrução que você porventura vem aplicando a esta mudança, mais dolorosa precisará ser a crise que você terá de enfrentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quanto menos necessária for a tal mudança, menos severa e menos dolorosa essa crise necessariamente também se apresentará a você. Legenda Adriana Zanotto 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 E então, bastará que você aguarde de maneira paciente, confiante e comprometida até que a tal mudança se manifeste. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Então, ore. Eu quero mudar. E mesmo que o meu ego ainda demonstre ter dificuldades para fazê-lo, eu rogo a Deus para que ele me ajude nesta difícil tarefa. Eu quero me transformar em um canal disponível e receptivo para que tudo isso possa me acontecer. Amém. Amém. Pois só a partir deste lugar mais profundo de dentro de si mesmo, é que você poderá permitir que Deus participe da sua alma. Só assim você demonstrará estar disponível para que isso lhe aconteça. E essas mudanças se tornarão uma vibrante realidade vivente quando finalmente tal atitude já puder vir a ser adotada por você. Amém. 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 o significado espiritual das crises. Se desejar saber mais, procure pelos links de acesso existentes na descrição ou nos comentários desta publicação. Muito obrigado.